Olá amigos que nos acompanham na TV Natividade, você que está sempre acompanhando o nosso trabalho no Facebook, no Instagram, no Youtube, tvnatividade.com. Hoje nós estamos muito felizes, pois estamos aqui no Asilo Recanto do Bem Viver, fazendo a entrega de 100 kg de frango para o asilo doados pela empresa 3L Distribuidora. Fizemos uma live, a empresa doou através do vendedor Barbosinha e hoje nós vamos conversar aqui com o Júnior, que vem da 3L conversar com a gente, nesse momento tão bacana, o empresário doando para a Natividade, doando para o nosso asilo de Natividade, que depende dessa doação para sobreviver. Nós vamos conversar com o Júnior e também com o Barbosinha, eles que estão aqui na porta do asilo Recanto do Bem Viver de Natividade. Júnior, é muito importante o papel do empresário nesse momento, você que é supervisor da 3L, poder estar fazendo essa doação. Então, quando o Barbosinha, vendedor, entrou em contato com a gente, nosso grande amigo, parceiro aqui, Natividadeense, entrou em contato dizendo que poderia dar essa doação para o asilo, nós fomos muito felizes. Para vocês da 3L também, isso é muito importante poder ajudar, não é isso? É, com certeza. Se todo empresário fizer um pouquinho de cada, principalmente uma entidade igual ao asilo, que está sempre necessitando de ajuda, são poucas pessoas que não sabem a necessidade que eles têm, por motivo até do governo em geral não dar esse apoio, que seria os mais velhos, que ninguém pensa que vai ficar velho, né? E isso aí é uma coisa muito importante para a empresa, né? Estar fazendo essa colaboração. Espero não só a nossa empresa, mas as outras também possam contribuir com esse trabalho. Exatamente. Nós da TV Natividade, nós estamos realizando lives todas as sextas-feiras com artistas, e através do QR Code, que é o antigo código de barra, né? A pessoa aponta o celular, a câmera do celular e faz a doação. Graças a Deus a gente tem conseguido bastante doação para o asilo em dinheiro também. E você, Barbosinha, que teve essa ideia de poder ajudar, viu a live ali, o pessoal doando, né? Em dinheiro através do QR Code. Você pensou, a minha empresa, né? Eu trabalhando na empresa, vou ver com a coordenação, se é possível essa doação. Isso é muito importante, né? Isso, entrei em contato lá, eles contribuíram aí com o asilo de natividade. Espero que outras empresas também possam estar contribuindo. E é isso aí. Nós estamos aqui com o Clayton, ele que é diretor do Recanto do Bem Viver, aqui o asilo de natividade. Clayton, se cada empresário fizer o seu papel, fizer a sua parte, a sua doação, com certeza o asilo recebe de braços abertos, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, né? É muito importante a participação de todos, a doação de quem puder estar doando para o nosso asilo. Não só alimentos, mas fomos fraldas também, produtos de higiene pessoal, de limpeza, não é isso? A gente tem que, primeiro a gente tem que agradecer o pessoal de natividade, o SEB está sempre conosco, ajudando. Toda vez que a gente faz um trabalho, uma campanha, o pessoal está sempre com a gente. e pedir, pedir os empresários que continuam ajudando a gente, que sem o povo e sem os empresários, a gente está de mãos e pé atados. E quero agradecer a vocês aí, a TV Natividade, por estar fazendo esse trabalho lindo aí. Tamo junto. Muito obrigado. Um abraço. Olha, e você que quiser participar também, fazendo qualquer tipo de doação para o asilo, seja alimentos, fraldas, também produtos de limpeza, higiene pessoal, é só entrar em contato com o asilo pelos telefones que vão estar aparecendo aqui na tela, e você pode também realizar a sua doação. Ajude o asilo de natividade, é muito importante, e você pode fazer toda a diferença para os nossos idosos. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço para vocês, em breve, mais informações aqui na TV Natividade, cada vez mais perto de você em 2020. e vinte.